Sam I Am Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games Jogos em mídia física e digital Links na descrição Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta a mais uma série Estamos no Shrooms, eu tô aqui com o Edson, fala Edson Oi Derson E aí E aí, come um cogumelo pra ficar igual eu, cara Olha lá, olha lá Meu Deus, olha isso Nossa, eu fiquei pior, cara Não, tu vai melhorar Nossa, cara Tu não pegou faca não, cara? Como é que pega? Aqui Bom, Edson, como sempre, ele tá perdidaça Não, por que você não colocou a cabeça roxa? Você também Eu também agora Você também, tá? Não tá aparecendo aqui pra mim Pega aqui com o rei, cara Aí, bora Que floresta, cara? Não tem Uma floresta com umas árvores roxas ou... Deixa eu ver Inventário Olha Agora eu tô a pira No floresta normal, verde Bicho O Edson tá perdidaço, velho Tem umas montanhas na sua frente? Sim Atrás? De vocês, sei lá Na frente Na frente Na frente Cadê? Cadê que eu... Ah Aqui sim É ele? Aparece ele Vou pegar, né? Vai que é comida Cadê ele? Então O Edson, onde você tá? Tem um pedaço de chão É laranjado? Ahn... Não, agora tá a ficar castanho Ué, como que a gente volta ao normal? Tem umas montanhas lá A minha frente Ahn... Eu acho que você tá... Tem umas árvores vermelhas aí? Não Olha, já morri Como? Um lobo ou uma pantera que era isto Nossa Ele já acha um inimigo, velho Vamborão Já achei que já é um statusinho aqui É um statusinho É um statusinho Pega, pega, pega Ele tá roubando Pega ele Tá aqui, Tatu Para de correr, viagem Não tem outro aí Nossa, eles são muito rápidos Vamos ver, ataca Ahn... Botão direito É só... É Que que é isso aqui? Tem um negócio aqui, não tá? Calma, Tatu Acho que não dá pra atacar, não, cara E não deixa E não deixa E não deixa Que isso aqui, cara Bom, vou ver uma pedra aqui Eu achei pedra, cara Acho que pedra serve pra alguma coisa Achei árvore Vou pegar Você dá pra pegar uma vez só? Você dá pra pegar uma vez? Já vai se perder Ih, já tá escurecendo, caraca Que que é isso aqui? Você pegou, cara? Você conseguiu pegar, cara? O Ronctuzzi tá falando, velho Ixi, acho que eu me perdi Cadê o seu? Tá aqui em cima Onde tinha os tatuos aí Vamos entender Equipe, unequipe Action bar Crafting menu C C pra craftar Olha Eu tô doido Ou as árvores estão Olha, cara As árvores estão meio Ai, a gente tem que achar pedra, hein, velho Pra fazer machado Olha, eu tô aqui ao pé do Do? A terra laranja Antes de subir a montanha Tem muita terra laranja, cara Tá ficando escuro, eu me perdi Ah, Larson Me achou? Achei Cara, a gente tem que achar pedra, hein Oh, oh, oh Oh, 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 oh Edson, Edson Edson Ixi E aí? É isso Onde que tá o Derson? Tá aí Tá aí Nossa, galera Tá escurecendo, velho O Edson não tá verdinho É, não come, não come, cara Fica igual, gente Feinho Ah, tem uma barrinha Acho que essa barrinha verde aí É É esse negócio verde Não, a barrinha verde é o sol e Sol É, tá aí, ó Gelo 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 Frio Calor Ixi A gente vai ficar com frio, cara Bom, tô indo Voltando pro deserto Pra ver se a gente achar pedra, cara Pra fazer machado Tu viu no C? Aperta C aí C Oi Oi Fazer o osso Sem que achar o osso Fazer um Ciclo Ciclo Será que me fala? Tem piquex Arquiflecha Faca Precisa de osso, velho Campfire precisa de cinco Pedras e cinco Pedra de madeira Nossa, que merda, velho Aí, aí Aí, você tá copiando, cara Tô copiando a sua mãe, velho Pedras, cadê tu? Tô aqui Aqui, onde? Aqui, aqui Ali Não sei, sou eu Ah, é Vai, pera Tô aqui, tô aqui Cara, onde que a gente acha a pedra? Ei, lá tem água, hein Sei Sim Ó, vem a água, velho Ele pula? Não pula Ah, pula, pula sim É que demorou pra pular Ah, acaba as pamina, velho Bom, a gente tá começando a ficar com fome, velho É, tô não Olha aí a fome, é marrão, cara Segundo a barra É, né, mas tem que pensar no futuro, cara Ah lá, tem um negócio azul aqui Vem cá, vem cá, vem cá Tipo uma caverna Que que é isso? Eita Ah, eu peguei pedra, cara Peraí É pedra isso aqui? Sim Rock é pedra Só que não O que que você tá fazendo aí, sonho? Quero fazer sharpstone Que coisa feia, sonho O que que foi, cara? Ó, você viu, Edson, o que que ele tava fazendo? O que que eu fiz, velho? Apertei C Aperta C pra ver o que que ele tá fazendo O que que ele tá fazendo? O que que ele tá fazendo Aperta C aí Ó, meus bracinhos estão se mexendo? Não Não? Cara, a gente tem que achar bastante rocha, hein Pra fazer sharpstone Eu não consegui pegar Só pode pegar uma vez Ih, o frio tá aumentando, cara Olha lá, tá quase no máximo Nossa Nossa, ferrou, ferrou, ferrou Ó, joga pra mim uma pedra aí, cara Não dá, você pegou Ah, tem só uma? É What the fuck Vamos procurar mais Corre, cara, corre A gente tá morrendo de frio Minha tela tá tudo embaçada Já não tem visão de mais nada É, a minha tá fica aí também Eita, pega Tem que achar outro negócio azul assim, cara Ih, 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 ih Bora, 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 cara Nossa, tá tudo embaçado aqui É o frio, né? Ah Será, é do deserto aqui Não, acho que é porque tá de noite, né Pelo menos não tá perdendo vida, né É, pelo menos Vai, tá descendo, tá descendo Tá descendo aqui o frio Já tá melhorado Cara, acho que só depois que a gente pegar Pega pedra, moça Machado que a gente vai poder pegar muita coisa Pegar todas as árvores que a gente vai pegando Tem que achar outro negócio azul ali pra ter pedra, cara Deixa eu ver o inventário É, tem só uma Preciso de duas pra fazer o machado ou picareta Então essa pedra é rara, pelo jeito Não, é que pedra mais pedrinha dá sharp uma coisa Sim Ah, pelo menos isso aqui tá bem intuitivo, né Tu consegue entender O que que é isso aqui? Olha, a roca Não, tu achou? Aqui Acabei de pegar Bom, agora eu vou fazer aquela pedrinha, cara Pera aí Pedrinha, sharp stone Craft Meu Deus, consegui me perder Craft Oh, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Nossa, na hora de craftar apareceu um menu bem louco, velho Tipo aquelas cores que passam em cima do Ah, errei Você tem uma sharp stone, ok Nossa, que loucura aquele crafting, velho Vocês vão ver, vocês vão ver Calma aí Vou fazer o machado e pegar a pedra e depois a gente... Machado, né? Machado ou picareta? Picareta? Ah, sei lá Picareta porque... Vamos lá Eu tô procurando vocês, eu tô aqui na porta do deserto Usa equipa Usa equipa Beleza Tem rocha ai dentro? Tinha um mano, uma cagada a gente achou Ó, vai dizer que Ó, até fica frio pra caraca Nossa Por que que ela Vai lá, vai lá Até faz barulho Ele tá com frio Acho que achei gostei Harvesting, harvesting Eu tô harvesting cara Calma ai Ah, agora você consegue pegar a pedra? Bom, vamo ver Ai, consegui, como que eu dou pra você Pera ai, pera ai, vou fazer Vou rir de vocês fazendo Fazendo farming aqui Action crafting and equip Drop Dropei em, peguei Pegou? Alguém pegou? O Edson pegou Aqui ó, peguei pra você o... Ixi, parece que eu tô congelando Peguei, vamo sair daqui cara Vamo sair daqui Vamo sair daqui Galera, vamo sair daqui Bora, bora, bora Por que? Fica frio, eu também Ah tá Já estamos aqui a mais tempo Uuuuh Vamo pro deserto, vamo pro deserto Vamo achar aquela rocha ai que a gente tava Pra pegar ela Olha, não adianta velho Cadê aquela rocha? Aquela rocha azul Será que dá pra pegar estas aqui? Não dá pra pegar estas? Não sei Meu Deus Minha terra está toda com bagulhinho em branco Já tá subindo a temperatura Deixa eu ver O que que é pra craftar aqui? Vai, craft Crafta, crafta A gente só consegue fazer um sherp Crafta, machado ou picareta Tu consegue, crafta primeiro aquela pedra ai Predra Sherpstone Sherpstone, predra Pera aqui Duas, ah, craft Tá louco que é isto? Ah, foi esse aqui gente Que isso? Tu tem que acertar na direita Tu tem que acertar na direita Nossa É, mais pra baixo é mais difícil Mais rápido Ui? Não vou fazer craftar nunca Não, não, não tem problema Pode errar a ultima Ah, errei a ultima Crafta Peguei só um Machado, né? Machado Dança Picareta Vou fazer um Machado Vocês fizeram o picareta? Uhum Machado Eu faço o que? Nossa, cara Tô indo pra aquela caverna hein? Tá Vai ficar um pouco pra esquerda Mas avança e vai pra esquerda Olha, quase até a outra Acho que quando aquele frio ela gastou mais comida hein Como que põe isso aqui no inventário? É, tu vai no i E clica E clica Harvesting Ih, tô abrindo uma caverna aqui galera Ah tá, tem que clicar com o número que você quer Tô tentando achar o que você quer Caragacha? Espera, espera Espera, espera Tô atrás de ti Ei, entrei no negócio aqui Peguei Lamparia Será que que é isso? Você tá lá no que lugar? É, tô naquela caverna azul Vou fazer machado agora Então, sharpstone Ah, você abriu? Sim Tenta cortar aquela árvore cara Tu que tá aí machado aí Olha lá, ó Olha essa balança nova com machadinho Parece que tá fazendo outra coisa É, mas a sharpstone veio rocha dessa vez cara Que craftei direitinho Acertei todas as É? Uhum Tô batendo aqui Mas não sei se eu tô conseguindo alguma coisa ou não Mas tá craftando? Tava dizendo Harvesting Aham Harvesting tá... quase Ah não, já tá, entendi agora Tá batendo É, agora machado rosa É, agora machado rosa Por que que machado rosa, cara? Olha Ah não Não tem como colocar no... Action bar Zero Um Esse aqui O dois Ah, agora sim, action bar Então Um Crafting Ué, WTF Que que tá no inventário aqui Equip Wrong tool tá falando, cara Cara, tem que fazer uma lança, cara Ah, que flecha Como é que faz a missão? Ah, não é que flecha Fazer flecha Não tem árvore aqui, não? Cadê vocês? Eu tô aqui, não quero Temos aqui o peda Sim Craftar Tô fazendo um arco Já? Ah, preciso comer Vamos sair do deserto, galera Cara, o temperado tá... Temperado tá muito alto aqui Peraí, peraí, pessoal Pode dizer aqui Qual que é o botão mesmo? C Ah, o último de baixo é quase impossível acertar Eu acertei uma vez Mas basta um, dá logo pra craftar Como é que funciona isso? Então Ah, acho que... Vai ser mais forte, sei lá Não sei Eu tenho uma rocha aqui, cara É um azul Nossa, errei Nossa, errei Ah Errou quantas? Errou, errei duas Errou, errei duas Pancado Esse aqui Vou fazer mais um arco flecha Vão subir, cara Vão sair do deserto Nossa, tá embaçado aqui Olha a temperatura, velho Que que é isso? Vai, vai Vamo lá pra zarguinha lá Peguei alguma coisa aqui no chão, hein Ah, deixa eu dar uma olhada aí E eu joguei fora Ah, mano Cadê meus... 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 Ah, não, tá aqui Ui Vamo embora Sai do deserto, velho Sai do deserto Vai que eu quero caçar o tatu Tatu acho que não dá pra caçar Não sei Quero saber onde que... O Edson morreu, cara Tem uns tomates aqui no chão, cara Morri pro lado do... Esquerdo Ronctu Deve ter outra... Coisa pra farmar Nossa É, que é tipo uma foice Tem no... Na grafinca Grafinca Ah, é? É Tem muita coisa pra fazer, hein, velho Vamos ver se dá pra pegar tatu Esse aqui, que que é? Vou lá pra ele tentar pegar tatu Ronctu Ronctu Eu não tô com... É, sai daqui Sai do deserto, cara Nossa senhora A gente tá pra morrer de fome, hein É Não falta muito Sai, 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 sai Ela cansou, não tem mais estamina não, cara Ali, achei a estatuzinha Aí, a temperatura tá ficando boa Toma assim o Ronctu, cara, na árvore, cara Nossa, que flecha porcaria Aff, mano Tem que ser pertinho Nossa, mais perto, hein Tá pegando... É mais perto, hein? Tem que ser colado, cara Tem que ser a flechinha porcaria Vai lá Olha tatuzinho, devolve minhas flecha, hein Só tem quatro E essa rocha, será que dá pra farmar? Ah, maldito Falou que... Peraí, onde fazer foi isso aqui? O que aconteceu com o tatuzinho? Ele morreu já? Eu não sei se ele morreu Meu Deus Meu Deus, errei duas Igual o derf O tatuzinho não morre, cara O tatuzinho não morre, cara Ah, tá aqui, cara Ah, mas tem que ter osso Como é que faz aqui? Tem que bater no bichinho com o machado, será? Não sei Olha o carbolla Isso é louco E agora? Meu Deus Homem Alguém tem alguma coisa aí pra... Não dá Ah, vamos ver Ah, acho que eu já peguei Quando eu mato eu já pego Ih, deixa eu ver Coitado do tatu, cara Acho que tem que ter faca também, hein Essa foi, você sai por aqui É, deve ser um... Ah, é a faca Tá fazendo a faca É, tens de fazer a faca Fazer a faca Tá fazendo O que é que é preciso? Um osso? Osso... Tem que pegaste o osso Tô fazendo Cadê a faca? Cadê a faca? Eu não tenho osso Ah, acertei o cinco Cinco, é assim? Ah... Nossa, hein? Deixa eu pôr aqui Tô acostumado a apertar o tab pra entrar no alimentar, né? Né? É, já no... O outro tamo a chegar ontem também Tá só carregando o tab Cadê? Cadê o tatuzinho? Cadê o tatuzinho? Quem pegou o tatu? Eu não peguei, sumiu Vou caçar de novo Caçar de novo Agora só tô com três flechas Sumiu Um flecha Alguém pegou mesmo Né? Ninguém pegou só flecha não, cara Não, não, não Conversa com... Conversa com o tatu aí, maluco Nossa, tem que chegar na cara do tatu pra acertar a flecha dele E ir embora Aí... Ô tatu, para tatu Tô pegando tudo que é pedra Mas e aí tatu? Devolve minhas flechas, tô sem flechas tatu Olha... Vai ficar de noite o outro bicho Vou atrás do tatu de... De machado, cara Ah, o tatu levou tudo minhas flechas Para tatu Nossa, parece o porco do Rust, cara É... Crafting Cara, só... Só no mundo dos games que o... Machado não faz nada, velho Ah, matei Matei de machado, hein, cara Uh, acertei os cinco de novo Ah, item roxo Cadê o tatu que tá com minhas flechas? Bom, eu vou tentar fazer uma faca Será? Não, vou fazer a... Stickle Cara, eu vou morrer de fome Olha, vamos todos Eita pega, recebi dano Que isso? Ah, tô com fome Será que pode... Ah... Ih, nossa senhora Itenzinhos roxos dá mais dano, cara Legal Não, ué... Quem que é isso aqui? Tô vendo É, eu fiz uma foice Foi, cara Achar comida pra nós Achar comida Achar aquele negócio aí Tá aqui Aonde? Acabei de pegar um Agora que eu tô morrendo Mas onde que tá? Onde que tá? Onde que tá? Aqui, é... Vindo pro deserto aqui Ah, eu apertando o botão errado Morri Ah, velho Vamos pegar os itens dele, cara Pega, pega Pega What the fuck, mano? Onde que eu nasci? Aqui é a flecha dele Uma árvore brilhante, cara Pega, tem uma já Que louco Vem pra cá, vem pra cá É um Cara, é uma floresta... Cheio de chuva, mano Não, né Não, né Acho que é, velho Acho que ficou roxa, azul Os bichinhos É É, é onde eu tava Cadê? Aí pra lá É, esses negócios aí Vou avançar, hein, cara Aqui, aqui, aqui Edson, vem, vem do meu lado Vem do meu lado Eu tô cortando o negócio aqui Não sei que que é Mas eu cortei, peraí Ah, eu tô voltando ao normal, velho Ó, pega o cogumelo pra ver Talvez dá a energia aí Vem, vejo Tá no chão Ah, ele sumiu Cadê? Caiu? Tem que achar outro aqui, cara Aqui Não tem nada aqui, meu Deus do céu Bem, eu tô a ouvir barulho mas não tô a te ver Eu acho que eu comi alguma coisa Ah, já te vi Já te vi Ahn Vem cá, aqui, ó Pega aí Isso aqui tá frutinha, cara Vê se dá coisa, dá Energia Dá energia? Eu acho que eu tô atrás dessas montanhas aí Pega aqui, aqui Ó, anda cá, tá louco Morri também Nossa Morreu todo mundo, cara Você tá aqui também, Edson? Eu nasci aqui perto Nasci mesmo perto Nasceu um monte de coisinha aqui E Cara, achei comida Tô pegando de monte aqui Tentar achar vocês Só preciso achar as montanhas Só preciso achar as montanhas Eu acho que tinha no meu inventário Ó, de noite o cabelo dela fica preto Nossa, eu comi uma frutinha e minha cabeça ficou roxa Tô começando a se transformar, eu acho, cara Ah Ai, caraca, véi Ah, morri Ah Tô perto, tô perto Nasci no deserto Acho que eu vou pegar as nossas coisas, cara Peraí Bom, é isso aí, galera Foi o primeiro episódio Se você gostou, quer ver mais do Shroom Não esqueça de marcar como gostei Adicione o nosso favorito e deixe um comentário Fala tchau, Edson Tchau, tchau Fala tchau, Derso Tchau Basta��ou Seja feliz Abraço, falou e seja feliz Abraço, falou e seja feliz Se inscreva no canal e ative o sininho.